Segundo a antropologia, a mitologia é usada para se referir a histórias que, factuadas ou não, revelam verdades fundamentais sobre a natureza humana. Através do frequente uso de arquétipos. O mito não precisa ser justificado. Ao contrário, é o mito que justifica uma sociedade e uma cultura. As marcas se fixam na cabeça das pessoas, especialmente nesse mundo consumista em que vivemos. A Harley Davidson é um exemplo disso. A Harley Davidson é um exemplo, não é? A Harley Davidson é um exemplo de que vivemos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E as liberdades relativas, essas sim são importantes. E as liberdades relativas. 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 The nameしてigen is... Obrigado.